Música 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 Não! Onde é seu? Tá bom? Tá fumando? Essa é a saída pra Bahia O Tatão, vocês acham que vai chegar lá daqui quantos dias? Já três semanas Muito bem, você vai pro YouTube, tá? Tô filmando Tô filmando Três semanas Eu acho que 12 dias vai chegar lá 12 dias chega? Indo numa velocidade média de quanto? 160 de média